Fala corredores, tudo bem? Estamos no Rio de Janeiro mais uma vez. Hoje nós viemos para o treinão do Corrida no Ar, nosso amigo Sérgio Rocha. Aquele careca, aquele mesmo, que faz um treinão de mês sim e mês não aqui na Adidas Blambese, a casa da corredora aqui da Adidas, na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro. Largamos às 7 horas da manhã para dar uma voltinha aqui. Ele está continuando na segunda volta, percurso de mais ou menos 7 quilômetros. Deu uma garoinha. Para correr estava bom, mas para as imagens, olha, culpa dele que trouxe a chuva para cá. Mas a galera agora está curtindo aqui o pós-treino, que é uma comidinha, um relaxamento. Vale muito a pena. Você que não conhece a casa da Adidas, já já vou mostrar os detalhes para vocês aqui dentro, beleza? Então, acompanha o vídeo aí, como é que vai ser essa bagunça, esse treinão aqui, organizado e desorganizado, cada um no seu ritmo, mas o que vale é correr, beleza? Então, bora lá? Tá aí o anfitrião. Como é que funciona esse negócio aí? Você vem aqui e sai correndo. Para se inscrever? Como é que faz? Quando vai ter? Ah, então é um mês do Rio, um mês São Paulo. Um mês do Rio, um mês do São Paulo. Esse era um mês do Rio, então as inscrições sempre abram na mesma semana do treino. Então, foi na terça-feira para as pessoas se inscreverem durante o dia inteiro. E teve um sorteio que eu fiz um live na quarta-feira e as pessoas vêm aqui e ganham uma camiseta. Mas pode vir aqui e correr, independentemente de estar inscrito ou não. É só correr com nós. E como é que vai ser? Uma volta? Duas? Eu vou correr duas voltas, cada um corre o que quiser. É totalmente individualizado o treino aqui. Quem vai correr rápido é com o Javier, que a detalhe é que vem correr o bossa e você. Você correu a maratona de bossa, pode vir aqui na frente, por favor. Um aplauso! Duas e quarenta e três na maratona de bossa, vai que porra cara. É muito pior. É muito pior. Ah, corre demais. Quem vai? Quem vai é rápido aí? Você vai, esse cara é rápido. Quatro, quatro e trinta. Quatro e trinta. Quatro e trinta. Quatro e trinta. Cinco e trinta, cinco e quarenta com o Maria. É aqui. Oh, Maria, sai da lata e vem o Javier. Vai lá, Maria, pode puxar o seu propósito. Vai lá, Maria! Vai, Maria! Ana Paula aqui que vai levar, o pessoal vai correr, vai tranquilo. Trote em paquera. Não é trote em paquera, viu? Não, não, não. Trote em paquera, devagar. Vai lá, manda a bola. Bora, 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 bora gente. Vamos. Bora, bora, bora. Isso aí. Beleza. E qual que é o nosso peixe? Nosso peixe é trote em paquera. Dá uma carona, hein? Vai. Para você que é mãe, acabou de ter filho e tem desculpa, a sua desculpa acabou de cair, ó. Olha como tá bonita a lagoa hoje, ó. Culpa de quem que trouxe esse maltinho pra cá? É. Minha culpa, a culpa é minha. A culpa é toda minha, do clima. Que você é galopo, né? Compre essa chuva. É. A culpa é dele, ó. A culpa é do CIEI. Foda vida. Foda vida. E a culpa. O que é que está acontecendo? A culpa é da mancha coro. E as paradas. Foda vida. E a culpa é a culpa. A culpa éedsí. A culpa é de tiração. o peixinho aqui que é mais aberto. Olha um pouquinho da lagoa. A lagoa fica na zona sul do rio, compreende os bairros da lagoa, Ipanema, Leblon, Copacabana, Gávea, onde fica a sede do Flamengo. Então assim, são sete quilômetros, um pouquinho de orla, então o ideal aqui é dar uma volta um pouquinho, pra dar dez, por exemplo. Praticamente plano, tem uma subidinha, uma decidinha, mas em dias normais, que o dia que Sérgio Rocha não tá aqui, faz um sol maravilhoso, daqui você vê o Cristo, daqui inclusive você consegue ir pro Jardim Botânico, que aqui também é um bairro do lado, você consegue ir no Parque Laje, no Parque Laje inclusive tem uma trilha, já fiz essa trilha, é puxado, mas é muito bacana, que leva até o Cristo. Em média, duas horas de trilha, não recomendo ir sozinho, tem ficado meio perigoso, mas se for em galera, tiver oportunidade de ir aqui no Rio, vá, vale a pena, pra chegar lá no Cristo. E aqui em volta a Lagoa, aqui tem as raias de remo, de panoagem, inclusive foi aqui, que os Aquias, aquele brasileiro nosso, ganhou as três medalhas, foi aqui, nessa raia aqui olímpica, que é a Lagoa. Bacana, né? Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro, que é a oportunidade de vir, a RunBase fica na entradinha da Lagoa, depois do corte Cantagalo, em frente ao Parque da Catacumba, facílimo de achar. Bacana, né? Essa aí é a esteira deles, ó. Não tem uma esteira pra simular a corrida? Aí, ó. Bacana, né? Bacana, né? A gente não quer saber quando será o próximo. É, mês sim, mês não, quem falou. É, mês aqui, mês em São Paulo, mês aqui, mês em São Paulo. E quando vai ter a tua? Vamos ver, vamos combinar com o pessoal aqui. Ó, gostou? Adorou. Vai vir de novo? Sempre. Eu vou treinar pra ser peço delas. Eu vou treinar pra ser peço delas. Eu vou treinar pra ser peço delas. E o Bernara, Mary, Mel. Para a gente ver qualificação da nossa amiga aí, a gente já pergunta que a gente já tem o tempo. Ah, eu e a Angela, né, amiga? Eu também também. Os treinos são super mares, as pessoas são super legais, assim, e o grupo, assim, né, faz uma energia muito legal pra gente. A gente discutiu bastante. E o tempo também estava super profício, favorável, né? E a bombaise, né, dá uma estrutura bem legal pra gente, dá um apoio, é bom ter água, ter uma estrutura pra gente ir no banheiro. Isso daí é objetivo, com certeza, pra todos os treinamentos, na verdade. E pessoal, aproveitando o treinão, vamos então ao que interessa. Como é que funciona essa casa da Adidas? Tô com o gerente aqui da casa, que é o Diego, que vai explicar pra gente como é que funciona. Como é que é o esquema aqui? Tudo bem, pessoal? Então, a gente funciona aqui na Lagoa, de segunda a sexta, de seis às nove da noite, tá? Seis da manhã às nove da noite. Dia sábado, de seis a meio-dia. E sábado, como hoje, a gente procura sempre trazer um evento pra cá. Hoje tá rolando, por exemplo, corrida no ar, e tudo sábado a gente movimenta a casa. A gente tem uns treinos que vão se tornar diários, tá? Que é um funcional voltando pra corrida. Além de fazer as aulas, você pode vir aqui testar os tênis, fazer o test drive. Igual o que corte com o carro, pode vir aqui fazendo o test drive do seu tênis. Qual o melhor modelo pra você. Você tem estruturas de vestiário, de locker. Então tem toda uma estrutura preparada pra você fazer a sua atividade física aqui na Lagoa. A pergunta que não quer calar, quanto custa o tudo? Nada. Ah, isso é mentira. Você pode usar a casa à vontade, sem ter custo nenhum, nem pra fazer as aulas, nem pra fazer a inscrição, nem pra fazer o test drive. A casa é totalmente aberta pro público, pro corredor, pra ficar bem à vontade de ter que fazer essa atividade física. E cadastra como, como é que faz? Pode fazer o cadastro no site, runbaseadidas.com.br, ou através do totem, que é a entrada da casa. Você chegou aqui, você cadastra com um cartãozinho, toda vez que você vier, traz o seu cartão, faz o check-in, faz a escolha do modelo que você quer pelo totem mesmo. Só vai no balcão, pega o seu tênis, ou sua chave do lock, e vai embora. Faz o seu treino, depois de volta, se você tomar um banho, fica à vontade. É um self-service, então? Exatamente. Fica bem fácil. Vamos mostrar como é que funciona lá dentro? Vamos lá. Aqui faz o check-in, faz o seu cartão, faz o seu cadastro aqui, se você tiver cadastro, vai abrir seu cadastro aqui, você escolhe o modelo, vai direto pro nosso sistema pra você fazer o empréstimo que você tem. Aqui que é o cardápio. Exatamente. Esse aqui é o Boost? Isso, aqui é a tecnologia, ele fala, esse que é o Boost. Esse aqui é o famoso. Esse aqui é a tecnologia de amortecimento da Dias. Esse que é o nosso diferencial aqui na casa. Aí tem vários tamanhos de tênis, masculino e feminino. De acordo com a sua prioridade. Se a prioridade for performance, se a superioridade for amortecimento, for estabilidade, a gente direciona pra sua melhor opção. E qual o maior tamanho que tem aí? 45. E o menor? 34. Então, atende todo mundo. Atende todo mundo. Aí, ó. Tem o Ultra Boost aí, que é o carro-chefe. É. Do Docão, o carro-chefe. E esse aqui, ó. Tá um só, não só nada. Aí, ó. O famoso Ultra Boost aí, ó. Esse é o que lançou agora. Feio, hein? Aí tem o... O X também. Esse é o feminino. E esse é o X. Bonitão. Quer dizer, chegou lá, cadastrou, pegou, chegou aqui, deixa o tênis... Deixa o tênis, uma identidade. Deixa o calçado, deixa o calçado na identidade, pega o nosso, faz o treino, a sua utilidade física à vontade. Depois devolveu, trocou, tá feito. Aí pode vir, pegar o que a gente quiser, quais modelos quiser. E pode usar várias vezes o mesmo modelo, sem problema nenhum. A ideia é justamente você sair daqui seguro e ter uma melhor tênis pra você. O X. O X. O X. O X. O X. Com certeza vai comprar. Exatamente. E aí os professores daqui conseguem ainda te dar uns pontos de 20% pra você fazer o nosso próprio site. Isso aí é fantástico, né? Então, eu sei. A ideia é... Isso pode ser que, mesmo se eu não faço site drive, pode ser da estrutura da casa. A ideia é dar suporte mesmo pro pessoal, entendeu? O pessoal tá aqui pela lagoa, pô, quer beber uma água, quer usar o banheiro, quer só deixar uma bolsa aqui, pode vir aqui. A ideia é dar suporte pro pessoal que faz a atividade física, então, não tá ali. Olha, estrutura aqui, como é que é, ó. A galera tá batendo papo, ó. Amarim e tal. Banheiro tem chuveiro quente? É, é. Dá uma olhada. Bola! Tem alguém pelado aí? Esse é o... Aí, ó. Esquema de armário. Banheiro. Chuveiro, ó. Chuveiro aqui, chuveiro frio, né? E aqui é o quente, ó. Acho que tu pode ser muito quente, não, mas tudo bem, então tá lá. Então, reforça o convite pra galera aí, como é que faz? Então, pessoal, todo de segunda a sexta, de seis da manhã às nove da noite, sábado de seis a meio-dia, tá? Então, só vir aqui e fazer a inscrição, pode fazer na hora com a gente, então, arrumando a inscrição agora, inclusive. Faz a inscrição aqui, só faz a inscrição, não paga nada, vem aqui, conhece a tecnologia bus, conhece os téns de acordo com a sua pesada, de acordo com o modelo que for mais específico pra você. A casa tá aberta, só vir aqui, não paga nada. Se quiser vir, só tomar água, só no banheiro. Só vir. Aqui é aberto pra todo mundo, justamente pra dar facilidade pro pessoal, sempre tá fazendo atividade física na lagoza. Qualquer dúvida, procurar o Diegão aqui que resolve tudo. Isso aí. E aí, pessoal, tá aí. Treino encerrado, o pessoal aqui gostou bastante, acho que foi uma experiência bacana, a primeira vez que eu vim aqui. Vocês viram como é que funciona o esquema da Runbase, quem mora aqui no Rio não tem desculpa de não vir aqui. Então, ó, de graça, pô, se tudo desce aqui na lagoa, facinho de chegar, né? E aí? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, siga o nosso programa nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, ó, programa quilometragem, pra ficar bem fácil de achar. E, pô, dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos e alcançar mais pessoas. E ao se inscrever no nosso canal, ó, marca o sininho de notificação, pra que a gente possa te notificar assim que o vídeo sair nas 19h30 na segunda-feira, tá certo? E você não perder nada, você tinha que me ir na mão. E até o próximo vídeo. Valeu!